Olá, pá! Daqui Manoel Maneira, desismadíssimo. Aliás, como tu já sabes, todos os dias faço-te chegar, ou quase todos os dias faço-te chegar um vídeo a partilhar contigo algumas dicas, algumas frases, alguns mindsets que fizeram sentido um dia na minha vida. Mas hoje o vídeo que vou partilhar contigo é muito curto, muito breve. E é um vídeo que te vai fazer uma chamada para tu agires, ok? Tudo acontece na nossa vida se nós dermos a ação aos nossos pensamentos. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso ter estas tanto como tenho cheio de livros e mais alguns, posso ter todos os cursos do mundo, posso-me rodear de todas as pessoas mais influentes do mundo, mas se eu não agir, se eu não fizer algo, eu não vou ter nenhum resultado. E é nesse sentido que eu quero que tu ajas. Eu já tive uma situação em que não agia, nada estava a acontecer na minha vida e eu não percebia porquê, se eu tinha todo o conhecimento, se eu comprava todos os livros, se eu ia a todas as formações, cada vez estava mais pobre a nível do dinheiro, ok? Estava mais rico, é verdade. Tinha mais conhecimento, mas não tinha dinheiro. Porquê? Porque eu não estava a agir em massa, massivamente, ok? Eu não tinha a coragem, digamos assim, de dar o primeiro passo, não tinha aquilo que é necessário, que é aquele espírito empreendedor, na altura eu não o tinha ainda. E então foi difícil para mim, eu dar o primeiro passo, foi difícil para mim ter a coragem a munir-me de todas as competências para agir e livrar-me do medo, o medo das coisas não darem certas, o medo das coisas falharem. Na altura eu não tinha ninguém que ia me socorrer, ok? Eu estava sozinho no mundo da internet. Hoje em dia, felizmente, temos uma série de gente que nos pode ajudar, pessoas que estão dispostas a ajudar, como eu estou disposto a te ajudar, se tu entenderes. Então, por baixo deste vídeo, tens uma frase que diz, adiciona-me no Skype, meu Skype é Manuel Tracinho Manero, e outra por baixo que diz, quero fazer parte desse sistema. Ok? Nós vamos ter este fim de semana o maior evento de internet marketing que existe em Portugal. Já está completamente esgotado, são mais notícias, é verdade. Não sei se chegaste a fazer o teu registro ou não, mas já não temos lugares na sala, nem cabe nem mais uma mosca. São três dias em Fátima, vai ser incrível. Vamos estar a partilhar experiências com pessoas que estão a ganhar autênticas fortunas online, vão-nos dizer o que é que nós vamos fazer, de que forma é que eles estão a fazer as coisas para que ganharem aqueles rendimentos. Então, a sala está esgotada, mas nem tudo são mais notícias. Aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho preparado para ti, é no início do mês, eu vou começar como tu me já te fiz chegar, uma formação, ok? Uma vez por semana, vou-te dar formação de internet marketing para principiantes. É uma formação básica, se já tens algum conhecimento de internet marketing e quiseres assistir, estás à vontade, não tem problema nenhum, conhecimento não faz mal nenhum a ninguém, antes pelo contrário, mas é uma formação básica para pessoas que não têm competência não têm conhecimento nenhum, nunca fizeram nada na internet, nem quase têm em página de Facebook, ok? Mas querem começar a dar os primeiros passos na internet. Então, eu vou dar esta formação, é 100% gratuita e eu vou-te fazer depois chegar um link onde tu fazes o teu registro e podes assistir uma vez por semana, uma hora mais ou menos, essencialmente uma hora, uma vez por semana, que eu te vou dar esta formação para tu começares a dar os primeiros passos. E eu vou treinar depois, à parte desta formação que vou fazer, vou treinar pessoalmente todas as pessoas que adquirirem o sistema que eu estou a promover neste vídeo. Por baixo do meu Skype, tens, quer fazer parte deste sistema, clicas lá e tens acesso a um blog viral, ok? Onde tu podes colocar todo o conteúdo que tu quiseres e tens um treinamento lá com cerca de 12 vídeos, muito poderoso, que te vai fazer perceber um bocadinho mais do que é que nós andamos a fazer na internet. Se tu quiseres fazer parte deste sistema, ótimo, carregas lá, adquires o sistema e depois vais ter um treino específico comigo, vou-te adicionar no Skype e eu vou-te dizer aquilo que deves fazer. O que é que este sistema pode fazer por ti? Ponto número 1, este sistema é para pessoas que procuram uma segunda fonte de rendimento. Imagina que tu tens uma vida que não estás contente com aquilo que estás a ganhar, que até gostas daquilo que fazes, mas o dinheiro no final do mês, ou melhor, o mês chega sempre, o dinheiro chega sempre antes ao final e o mês continua, ok? Por outras palavras, não tens dinheiro para continuar o teu mês. Então, aconselho-te a fazeres parte deste sistema e eu vou-te treinar para que tu consigas uma segunda fonte de rendimento. Outra situação que este sistema serve para ti, imagina que tens um produto ou tens um serviço que queres divulgar ou queres começar a divulgar na internet e não sabes como. Este sistema pode-te ajudar nesse sentido. Imagina que estás numa situação caótica que era como eu estava aqui há alguns anos atrás, não tinha dinheiro nem quase para comer, as contas eram mais que muitas, não sabia o que havia de fazer à minha vida, então urgentemente tens que ter este sistema. Aqui não há uma segunda hipótese. Se tu tiveres dinheiro, se estiveres confortável, se estiveres satisfeito com aquilo que estás a fazer, ótimo, continuar a receber estes e-mails e continuar a pesquisar um bocadinho mais, se calhar até podes encontrar aqui algo que te ajude, mas se tu não tens, se estás numa situação muito complicada da tua vida, como é, às vezes, recebo aqui e-mails de pessoas a dizer é pá, a minha vida está complicada, não tenho dinheiro, fiquei desempregado, tenho filhos para cuidar, tenho a minha esposa ou tenho o meu marido que está com problemas e não tenho como ajudá-lo. Este sistema, tens que o adquirir urgentemente. Clica por baixo, adiciona-me no Skype, tens que dar o primeiro passo, tens que dar a ação. Isto é como ir ao ginásio, eu não posso ir ao ginásio e treinar por ti, tu tens que ir lá ao ginásio e treinar se queres estar em forma. Aqui é exatamente a mesma coisa, tens que ser tu a dar o primeiro passo, tens que ser tu a livrares-te desse semente que tu tens e a tomares a ação para que as coisas comecem a acontecer de forma consistente na tua vida. Eu vou estar cá sempre para te ajudar, ok? A parte deste treino que eu vou fazer, começar a fazer no início do mês, eu vou treinar a ti pessoalmente se adquirires o teu sistema, então clicas por baixo deste vídeo onde diz quero fazer parte deste sistema e depois adicionas-nos no Skype com urgência. Forte abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!